Fala, galera! Fala, nação rubro-negra! Chegamos, estamos de volta com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Galera, como vocês sabem, a gente está aí na correria para atualizar vocês aí, falar dessa decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Vai ter, não vai? Toda hora é uma notícia. Toda hora é eliminar, derruba, eliminar, suspende, eliminar. Vai ter um jogo. Enfim, saiu uma decisão. Espero que seja a última decisão. Vou passar para vocês aqui o que ficou definido. E, galera, avisar vocês também que hoje o dia está daquele jeito intenso. Tem o sorteio também hoje da Libertadores, fase de grupos. Quem será que o Flamengo vai pegar na fase de grupos? O sorteio é hoje. Está marcado para uma da tarde, mas o sorteio deve começar próximo das duas da tarde. Vou estar aqui ao vivo no canal. Você que me acompanha aqui no canal vai assistir o sorteio ao vivo junto comigo. A gente vai estar comentando aí a expectativa, qual o grupo do Flamengo, qual o grupo dos adversários também. A gente vai estar acompanhando tudo de perto. E é isso. Vamos lá que eu vou passar notícias e informações para vocês aqui agora sobre a programação tanto de Palmeiras e Flamengo e a final de domingo. Como que vai ficar. E aí, deixa eu só fazer um lembrete para vocês aqui também, galera. Para a galera que curte podcast, a galera conhece, sabe o que é um podcast? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui um link de um canal, de um grande parceiro, um grande amigo, que tem um podcast muito maneiro, show de bola. E quem vai estar participando com ele hoje sou eu. É isso mesmo. Logo mais à noite vai ao ar um programa que a gente fez aí muito maneiro, show de bola, um bate-papo super descontraído. Falando um pouco da minha vida e tal, como comecei no YouTube, no Instagram. Você que me acompanha aqui, passa lá para dar uma moral, assiste lá. Eu acho que está bem bacana. Vocês vão gostar. Vamos lá. Sobre a questão do jogo, né? Ontem pegou todo mundo de surpresa. A Loupidau voltando em Brasília. Não pode ter jogo. Cancela a dia. Muita gente falando que o jogo poderia ser no Maracanã, São Paulo, porque os jogos vão ser liberados. Enfim, a decisão que acabou de sair agora. Vamos lá que eu vou passar para vocês aqui. Tanto o Flamengo e o Palmeiras já foram avisados, tá galera? Dessa informação. Então é o seguinte. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, derrubou a eliminar em Brasília. Eliminar aquela que voltava com o Loupidau. Traduzindo para o português, claro, para vocês entenderem, não é uma linguagem mais simples. Vai ter a final, neste momento, está confirmado a final entre Flamengo e Palmeiras, domingo, 11 da manhã, em Brasília. Ou seja, a volta do lockdown lá em Brasília foi derrubado pelo STJ com essa eliminar. Então, jogo mantido para o Mané Garrincha, 11 da manhã. O Mané Garrincha está um tapete, um gramado. Flamengo acabou de estar acabando, neste momento que eu estou gravando este vídeo, que está terminando a sua preparação no Ninho do Urubu, onde os jogadores vão almoçar, vão descansar. No início da tarde, pegam o ônibus, vão para o aeroporto, pegam o voo, vão para Brasília. A previsão de chegada em Brasília por volta de 5 da tarde. O Palmeiras, eu não sei bem o horário que eles vão, mas eles vão hoje também para Brasília. Flamengo amanhã deve fazer um treino ainda. Não tenho informação em qual campo vão fazer este treinamento. Deve fazer um treinamento amanhã e concentração total para domingo, 11 da manhã, pegar o Palmeiras numa Negarrincha para definir, para ir para essa decisão aí. E se Deus quiser a gente se sagrar campeão, que é o que eu espero. Coloca nos comentários aí se você está confiante. Peço a vocês, pode ser, acho que essa deve ser a última decisão, até mesmo porque amanhã é sábado. Espero que não ocorra nada demais aí nas próximas horas. Ah, vamos cancelar o jogo novamente. Mas enfim, fiquem ligados aqui no canal se tiver novas informações, alguma coisa que seja diferente disso, eu vou trazer para vocês aqui. Então é muito importante você curtir o vídeo. Se inscrever no canal se não for inscrito, ativar as notificações. Vai lá no canal do meu parceiro lá que eu falei para vocês lá, o podcast que está maneiro. E fica ligado aqui no canal que lá para uma da tarde eu estou entrando ao vivo aqui para a gente acompanhar o sorteio da Libertadores junto com vocês. Valeu? Então, decisão mantida. Flamengo e Palmeiras, domingo 11 da manhã, Mané Garrincha. E é isso, galera. Senta o dedo nesse like. Um grande abraço a todos. Agora eu fui. Saudações, rubro-negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação.